Última pergunta, porque você tocou num assunto que é polêmico, eu esqueci. Como é o Neto jogou no Palmeiras, né? Como que a torcida enxerga hoje o Neto, que depois virou o ídolo do Corinthians e fala muito no programa dele sobre o Palmeiras? E se o Neto, por ter jogado no Palmeiras, é um cara que um dia pode estar no teu podcast? Então, isso foi uma resenha lá de Curitiba, aliás, eu estava com os amigos nossos e a gente falou, velho, será que o Neto pode ir no Pó de Porco? Aí, cara, o pior é que eu tenho alguns amigos em comum que trabalham com o Neto e todo mundo fala que ele é uma pessoa fantástica, assim. O Neto é sensacional. Falam que o cara é muito gente fina, assim. Inclusive, um abraço pro Neto aí, que é irmão. É que na TV o cara vira um personagem ali, às vezes a torcida do Palmeiras fica puta com razão, né? Porque ele pega, às vezes, pesado com o Palmeiras, enfim. Mas, cara, ia ser interessante, talvez, ouvir ele sobre a troca dele pelo Ribamar, né? Eu não era vivo, mas ele sai do Palmeiras nessa troca, né? Que é bastante famosa. Então, seria legal ouvir dele e também entender por que ele tem tanta raiva do Palmeiras, né? Mas não sei se a torcida ia recepcionar tão bem um Pó de Porco com o Neto, né? Mas você acha que o Neto tem... Você acha que a torcida ia gostar ou não? Vai ser polêmico. Mas você acha que o Neto tem raiva do Palmeiras? Ah, não raiva, mas não gosta, né? Você acha que gosta? Não gosta. Não, ele é corintiano, então. Ele é corintiano, mas você acha que ele tem raiva? Você acha que ele tem ódio? Ah, não, não, não ódio. Ele sempre anotece o Palmeiras. Não, não ódio, mas... E agradece por ter jogado no Palmeiras. E fala que, da maneira que ele saiu do Palmeiras, fez ele querer jogar mais e ficar mais mesmo próximo da torcida do Corinthians, que isso acaba... Porque ele teve um problema seríssimo com o Leão lá na época, né? Não sei se você trabalhou com o Leão. Todo mundo que vem aqui fala que é bem difícil trabalhar com o Leão. Não sei se pra você foi. Ele fala isso, né? Mas ele sempre fala que teve muito orgulho de vestir a camisa do Palmeiras. Não, vamos ver se um dia dá pra levar ele. A torcida é... Não é fácil. A torcida, às vezes, é chata em alguns aspectos, mas a gente respeita também, porque... Você acha que se tivesse uma... Você abriu uma enquete lá no Instagram, lá, pra torcida do Palmeiras. Vocês querem o Neto no pó de porco? Ganhou sim ou ganhou não? Eu acho que ganhou não. E a tua opinião? Ah, cara, pensando no produto, talvez seria interessante, porque mesmo que desse polêmica, a galera ia assistir, tá ligado? Eu acho que de audiência ia dar bom, mas nem sempre só pensar na audiência é válido, né? Tem que pensar, às vezes, que a torcida pode se irritar, podemos perder seguidor, enfim. Isso é uma coisa que tem que colocar na balança pra ver se vale a pena ou não, mas enfim. Eu vou dar um nome bom pra ir ao pós-porco. Quem? The News. Oh! The News Show. Eu já tentei levar ele já, mas o bicho é duro. É, tá difícil, tá difícil. Ô, Daniel, você aceita aí o convite. Os caras são gente boa, foi muito bom, hein? Tá muito bem falado aí no interior. Todo mundo fala do pó de porco. É, nós, The News Show, é um monstro. Esse aí você já ganhou, esse já é seu, hein? Já era, já era. Você teria uma camisa do Neto do Palmeiras, da época que ele jogava lá, era Coca-Cola, né? Nossa, se não tiver o nome dele, isso falava. Autografada? Ixi, aí complica um pouco mais. Botaria lá no estúdio do pó de porco? Aí complica um pouco mais, né? Aí complica um pouco mais. Até porque o sonho dele é ser presidente do Corinthians, né? E eu acho que vai chegar o dia que ele vai ser, mas essa relação aí é complicada. Mas eu vou pensar com carinho nessa possibilidade aí. Mas eu acho que eu já cheguei a fazer essa enquete já uma vez lá atrás. E tem uma galera que gostaria de ver, mas vamos ver. Talvez seja legal também escutar o que os rivais pensam da gente, né? Botar alguém pra falar lá que não seja palmeirense, né? Enfim. É, vai pensando com calma aí, porque depois você vai tomar umas pedradas lá, igual o Edu tomava no busão, né, o Edu? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado.